Uma outra pergunta que a gente já vai pular para outro assunto é a seguinte, uma mãe enviou a pergunta no site dizendo o seguinte, então Henrique, eu descobri que o meu filho se assumiu, se apresentou na sociedade como homossexual, como tratar essa situação? E ela pergunta se ele está condenado por isso. Não, primeiramente não está condenado, isso precisa ficar claro. Veja, a homossexualidade do ponto de vista da revelação de Deus não é o caminho que Deus sonhou para a humanidade, isso tem que ficar claro. Deus os criou homem e mulher, o homem para a mulher e a mulher para o homem. Não adianta, e se escutar algum padre, alguém dentro da igreja que diga que tanto faz ser homossexual como heterossexual, que a homossexualidade que Deus fez assim, não é verdade. Isso não é verdade, isso não é a revelação bíblica, não é o ensinamento da igreja, nunca foi e nunca será. Quem disser isso é uma anomalia, anomalia que eu estou falando, a pessoa, o cristão que diz isso. Não pode, não é verdade, não é verdade, a escritura é muito clara nisso. Homem e mulher eles criou, a sua imagem eles criou. O homem deixará seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher e vice-versa. A relação sexual, como Deus pensou, é dentro do matrimônio, matrimônio entre homem e mulher. Pronto e basta. Essa primeira coisa tem que ficar clara. Também tem que ficar claro que a humanidade não é mais a humanidade como Deus sonhou. Por que não é? Porque entre o sonho de Deus e aquilo que tem hoje, tem uma realidade chamada pecado original. Eu não sou o Henrique como Deus sonhou, eu vivo procurando ser, caminhar para ser Henrique como Deus sonhou. Você não é o Guto como Deus sonhou, somos todos quebrados. Então, do ponto de vista da fé, do ponto de vista da revelação cristã, judaica e cristã, a homossexualidade é uma ferida. É uma ferida. Não é o que Deus pensou para a humanidade. Está certo? Quem não crê em Deus, então pronto. É, Deus não pensou nada porque não tem Deus. Mas a gente crê em Deus. A gente crê na palavra de Deus. Não pode sair da palavra de Deus. Ninguém está acima da palavra de Deus. Ninguém. Nem papa, nem bispo, nem padre, nem monge, nem monja, nem seminarista, nem ninguém está acima da palavra de Deus. Então, a homossexualidade, do ponto de vista da fé, é uma anomalia. É uma ferida. Então, a homossexualidade, do ponto de vista da fé, ela não corresponde de modo algum ao plano de Deus. Para a sexualidade humana. Agora, uma coisa é a homossexualidade. Outra coisa são as pessoas homossexuais. Qual é a origem da homossexualidade? Se discute demais. Se é psicológica, se é genética. Se discute demais. Só não é uma escolha. Escolha é viver ou não essa homossexualidade de modo ativo. Mas escolher ser homossexual. Ninguém escolhe ser homossexual ou ser heterossexual. A gente se descobre homossexual ou se descobre heterossexual. Então, as pessoas homossexuais devem ser respeitadas. Isso sim. Respeitadas. Saber que Cristo as ama e morreu também por elas. E ajudá-las, se elas são cristãs. Se elas não são cristãs, o que a gente vai fazer? Respeitar as pessoas. Se quer viver com outra pessoa do mesmo sexo, o que nós podemos fazer? Impedir? Execrar? Não. Respeitar. Na nossa fé, a gente sabe que não é o plano de Deus para aquela pessoa, mas respeita. Isso sim. Respeitar. Está certo? Uma pessoa ser homossexual não quer dizer que ela vai ser de mau caráter. Não quer dizer que ela vai ser uma depravada. Não. Tem tantos homossexuais tão decentes, tão honestos. Não tem que ser respeitados. Diferente da cultura gay, do lobby gay. Aí não. Aí é outra coisa, porque aí é uma militância mesmo. Agressiva, anticristã. Permissiva. Aí não. Aí é outra coisa. Um cristão não pode ter parte com isso. Então, agora, respeite-se as pessoas. No caso, a pergunta concreta. Respeite o seu filho. Procure conversar com ele. Aproximá-lo de Cristo, primeiramente. Reze por ele. O ideal é que ele não fizesse da homossexualidade uma bandeira. Ninguém anda com uma placa aqui, sou heterossexual. Ou uma placa aqui, sou homossexual. Procurar viver do modo mais cristão possível. O modo mais cristão possível seria viver castamente. Amar, ser amado. Mas sem se apegar no sentido marital, sexual, a uma outra pessoa. Esse seria o ideal. Às vezes não consegue. Não consegue. Termina se envolvendo, termina tendo relação sexual. Mas aí é a pessoa com o nosso Senhor. E se quer ter uma vida de igreja, procurar aí sim um diretor espiritual de juízo. Que às vezes não tem juízo. Mas de juízo que possa orientar, que possa ajudar a pessoa a ir caminhando para o nosso Senhor. É um caminho. A vida não tem receita pronta. A gente vai caminhando. Está certo? O importante é olhar onde Cristo me leva, onde Cristo quer me levar e eu me dispor a caminhar. Então o que eu digo é isso. Procure aconselhar o seu filho a não fazer da homossexualidade uma bandeira. Está certo? Acolha o seu filho. Agora também não permita que traga essas coisas para a sua casa. Está certo? Se fez uma escolha de viver ativamente a sua vida homossexual, viva. Você não pode impedir, sobretudo se ele é maior de idade. Mas que não traga para a sua casa. Que respeite, está certo, a sua casa. É o que eu posso dizer. Também não diga, é normal, meu filho, parabéns, eu tenho o maior orgulho de você. Não se chama certo ao que Deus chamou errado. Tem orgulho do seu filho. Mas não por isso, porque é homossexual. Não é motivo de orgulho. Como não é motivo de orgulho ser heterossexual? Vamos deixar as bandeiras de lado. Vamos olhar o evangelho e a vida. Reze pelo seu filho, está certo? Para que seja um homem decente, um homem de bem. Para que não seja promíscuo. Para que não perca Cristo de vista. E coloque toda a sua esperança em Cristo. Às vezes é preciso quebrar muito a cara na vida para poder descobrir, saber separar o que é vil do que é precioso. Coragem. É isso. Ar�. 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 Vai.